E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, pra você que está empolgado aí com o lançamento do standoff, tá curtindo o jogo, eu tenho uma novidade muito boa. Eu já fiz um vídeo falando do que virá nas próximas atualizações do standoff, entretanto serão atualizações polifásicas. Então amanhã, dia 19 do 4, será lançada a atualização 0.2.1, que irão incluir algumas correções de bug, tá? E finalmente vai ter as zonas de spawn, mano, então vai ter respawn aí para os CTs e para os terroristas, tá ligado? E vai ter uma melhora aí de qualidade e etc, mas o principal dessa atualização vai ser as zonas de spawn. Quem está jogando sabe que o spawn está muito louco, né? Não tem spawn, o cara nasce do seu lado, nasce atrás de você. Agora vai ter as chamadas zonas familiares, então vai ter uma zona de respawn, tá? E, segundo eles, a atualização será publicada a cada duas semanas, então, ou seja, amanhã tem uma atualização, daqui a duas semanas vai ter outra, tá? E a próxima atualização também é a 0.3.0, tá? Que vai incluir o aumento da velocidade do personagem, tá? Que ele está muito lento, vai ter o perfil do jogador com as estatísticas, KD e etc. E o menu principal, porque hoje você já chega, já tipo, só tem um botão de entrar na sala, não tem o menu principal. Então essas são as novidades, tá, galera, da versão alfa. E se você não é inscrito, mano, inscreva-se no meu canal que eu estou fazendo live de standoff 2 direto, mano. Se você curtiu, deixa o like e compartilha aí com o máximo de pessoas que você conseguir, demorou? Mas é isso, tamo junto, eu fui!